Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe para você uma dica muito simples para você fazer agora em seu celular, independente se você usa um celular com Android, com iOS, ou seja, você tem um Android, você tem um iPhone, essa dica vale para os dois. E o interessante é que provavelmente você não faz isso, ou sabe, faz muito tempo que você não fez. Então vamos combinar o seguinte, depois da dica, deixa aqui embaixo nos comentários falando para mim qual foi a última vez que você fez isso. O interessante é que aqui no canal nós recebemos muitos comentários com problemas diferentes em seu aparelho e que essa dica pode resolver. E olha, é muito simples. Ela é tão simples que a maioria dos usuários termina não fazendo. Ó, eu estou falando do seguinte, qual foi a última vez que você lembra que reiniciou o seu celular? Conta aí para mim. Já é pessoal? Dá uma pausa aí no vídeo. Eu acho que não precisa, né? Vamos ser sinceros. Afinal de contas, o celular é como se fosse um assistente pessoal, você leva no bolso para todos os lugares. Sempre que está descarregando, você vai lá, pluga na tomada e mantém ele carregado. Ou seja, você nem lembra qual foi a última vez que você reiniciou o seu celular. Se lembra, conta para mim aqueles comentários, mas ó, seja honesto, hein? Acontece que muitas das vezes, aplicativos como o Google Play Services, por exemplo, ou o gerenciador de tarefas do iPhone, fica mantendo tarefas em segundo plano atualizadas para manter o funcionamento desses serviços e além, claro, de mantê-los atualizados. Isso é bom, não é algo ruim, sabe? Mas, com o passar dos dias, seu telefone ligado continuamente, isso vai fazer com que ele fique lento. A bateria às vezes começa a ser drenada mais rapidamente. O sistema começa a travar, ou algumas configurações desejadas, sabe, começam a falhar. E eu tenho certeza que muita gente não vê desse jeito, né? Por isso que você mantém seu telefone ligado o tempo inteiro. Mas, sabe, são várias formas de funcionamento acontecendo ao mesmo tempo nesse aparelhinho, que, aliás, ó, tem um processamento muito grande, tudo acontecendo ao mesmo tempo e que termina gerando um cache muito grande em todos os aplicativos. E é por isso que a memória RAM fica sobrecarregada. Então, o simples fato de você reiniciar o seu telefone de vez em quando, ó, não precisa ser todo dia. Jefferson, tem algum problema se eu desligar ele todo dia? Não, não há problema nenhum. Mas, se você fizer isso pelo menos uma vez por semana, seria muito bom. Quer ver, ó? Dá uma olhadinha aqui comigo pra ver quanto tempo faz que o meu telefone tá ligado. Você pode consultar no seu. Aproveita a consulta antes de reiniciar, aí você conta aqui pra mim nos comentários. Bom, uma dica simples pra você resolver esses problemas é reiniciar seu aparelho ou desligar e ligá-lo de vez em quando. Esse processo normalmente é utilizado quando o aparelho apresenta falhas de funcionamento ou fica lento, começa a dar uma travadinha. Principalmente aqueles aparelhos com menos memória e um processador um pouco mais limitado. Se você tem o costume de desligar o seu aparelho durante a noite pra carregar... Parabéns! Você tá fazendo algo bom. Não é que seja, sabe, o correto de fazer e quem não faz está fazendo errado. Não é isso que eu tô falando. As baterias atuais dos smartphones usam a tecnologia de Ions de Lithium. O que faz com que você possa simplesmente carregar o seu aparelho a qualquer momento. Embora hajam recomendações e que inclusive eu falei em outro vídeo. Se você ficar interessado, você olha aqui depois nos cards e nos comentários. É um vídeo muito interessante. Mas você pode conectá-lo à tomada a qualquer momento. A única diferença entre carregar ele ligado e desligado é que no segundo caso ele vai carregar muito mais rápido. E se você acha que, sabe, isso não tem nada a ver, fica sabendo que não é à toa que esse botãozinho existe em seu aparelho. Até porque é um processo muito rápido de fazer. Quer testar? Quer ver como o seu aparelho vai ficar muito mais fluido? Faz o teste e tenta reiniciar ele pelo menos uma vez por semana. Depois você volta nesse vídeo e me conta se você percebeu alguma diferença. Você já perdeu a noção de tempo de quando você fez isso. Talvez nunca tenha feito, né? Clica no botãozinho de compartilhar e manda pra alguém pelas redes sociais. E a gente se vê quando? Segundas, quartas e sextas tem vídeo novo aqui no canal. Você que é inscrito, inscrita no canal, clica novamente no sininho e marca que quer receber todas as notificações, combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau. Reinicia aí seu telefone.